Você é apaixonado pelo mar e está em busca de praias tranquilas no Rio de Janeiro para relaxar e curtir um belo banho de mar? Então esse vídeo é pra você! Hoje vamos explorar juntos algumas das praias do Rio que são ótimos destinos para aqueles que amam nadar e se refrescar no mar, sem se preocupar com a agitação das ondas e com o risco de acidentes. Afinal, não tem preço desfrutar de momentos de paz e relaxamento sentindo a brisa do mar, não é? Então bora lá descobrir quais praias são essas! Pra começar, é importante dizer que independente do lugar, seja no rio ou em qualquer outro destino, é preciso estar sempre alerta ao mar pra se divertir com responsabilidade. Então, só nade se não estiver consumindo bebidas alcoólicas e lembre-se da regra. Água no umbigo, sinal de perigo. A verdade é que não existe garantia de que o mar vai estar 100% calmo todos os dias. As condições climáticas variam e diversos fatores podem interferir. Mas existem praias que são realmente mais calmas do que as outras, quando falamos de altura de ondas e agitação da maré. Por isso, separamos com bastante carinho essa lista para vocês poderem aproveitar. O Rio de Janeiro tem três regiões principais, todas com lindas praias. A região metropolitana, onde fica a capital. Depois disso, encontramos o litoral sul na Costa Verde, em que ficam localizadas Paraty, Ilha Grande e Angra dos Reis. E temos a região dos lagos, com Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios e outras da Costa do Sol no litoral norte. Em cada uma dessas regiões, você encontra diversos estilos de praias. Muitas delas, inclusive, já foram premiadas mundialmente. Não é novidade que o Rio de Janeiro é famoso por suas praias deslumbrantes e cenários paradisíacos. Mas nem todo mundo gosta só de ficar comendo porção e bebendo algo refrescante na areia. Pra se refrescar no rio 40 graus, nada é melhor do que um bom mergulho. Sem enrolação, bora pra lista? A primeira é a Barra da Tijuca, na região metropolitana. Esse é, sem dúvidas, um dos bairros mais cobiçados do RJ. Porque, além de moderno, ele conta com tudo que você precisa com rápido e fácil acesso. Inclusive, a Praia da Barra é a maior da capital carioca. Ela conta com mais de 14 quilômetros de extensão, um mar calmo e diversas opções de restaurantes e entretenimento ao seu redor. A Barra da Tijuca fica a apenas 30 minutos do centro do rio. E é muito procurada por famílias e pessoas em busca de um mar calmo pra relaxar. Vale a pena conhecer. A segunda da nossa lista é a Praia de Grumari. Ela fica no bairro Grumari, sendo o último bairro da região da Barra da Tijuca. Há cerca de 20 quilômetros da região, com cerca de 2,5 quilômetros de extensão. Para os que gostam de natureza, isso é o que não falta por lá, pois a praia fica dentro de uma reserva ambiental do rio. Aos banhistas, fiquem tranquilos. Essa praia é muito procurada por surfistas, mas perto da areia, o mar é calmo e raso. Seguro até mesmo pras crianças, mas sempre com supervisão de um adulto. É um ambiente preservado, com uma praia limpa e com belezas naturais incríveis. Um ótimo lugar pra fazer lindas fotos. Tá anotando aí, né? A terceira é a Praia do Sono. Nas redondezas de Trindade e Paraty, bem na Costa Verde, se localiza a Praia do Sono, que é bem reservada e tranquila. As ondas são calmas, e nas trilhas que levam até ela, você se depara com uma área muito bem preservada, compondo um cenário paradisíaco. Por se tratar de uma área de preservação ambiental, é possível dedicar algumas horas pra relaxar e apreciar cada espaço durante o dia. No entanto, não é permitido acampar ou fazer fogueiras nesse local. Essa restrição contribui pra manter a conservação do ambiente ao longo dos anos. Tornando-o um destino ainda mais atrativo pra turistas e admiradores. Ah, e já que estamos falando de sustentabilidade, não se esqueça de tirar seu lixo da praia, hein? Assim, você ajuda o meio ambiente e garante que você e outras pessoas poderão voltar outras vezes em um lugar tão bonito quanto era quando você o encontrou. A quarta é a Praia da Reserva, um verdadeiro refúgio para os amantes da natureza e tranquilidade. O que mais se destaca nesse paraíso é a calmaria de suas águas. Ao contrário de algumas praias agitadas da cidade, aqui você encontrará um mar sereno, perfeito pra relaxar. A vegetação preservada ao redor e a ausência de construções próximas contribuem para a sensação de estar em um lugar intocado. Se você busca um cenário natural e tranquilo, a Praia da Reserva é o lugar ideal pra contemplar o horizonte e recarregar as energias. A quinta e última da nossa lista é a Praia do Forno, em Arraial do Cabo. As águas dessa praia, por serem bem cristalinas e a areia branquinha, lembram o Caribe, refletindo um tom de azul turquesa intenso. É realmente lindo! Pra chegar até lá, você precisa ir até o final da Praia dos Anjos e cruzar a trilha, que não é muito longa, mas também dá pra chegar de barco. As pessoas demoram em média 20 minutinhos caminhando, e nesse trajeto você pode fazer algumas pausas pra registrar os cenários que mais te encantarem. É uma praia relativamente pequena, com 500 metros de extensão, águas calmas de temperatura agradável, e pra quem gosta, dá até pra praticar mergulho com snorkel, de tão transparente que é a água. E aí, curtiu as dicas de hoje? Já conhecia alguma praia dessa lista? Deixe nos comentários qual delas chamou mais a sua atenção e qual você já quer marcar pra visitar. Lembrando que, se você quer passear pelo rio e quer uma hospedagem descomplicada e inteligente, bem localizada e com tudo que você precisa pra aproveitar a viagem no seu ritmo, nós, da Baby Hotels Brasil, temos 4 hotéis espalhados pelo rio pra te atender. Acesse o link da descrição, vá até o nosso site e se informe por lá. Se eu fosse você, já faria reserva e não perderia tempo. Aproveitar lugares como esses é algo que a gente guarda na memória pra sempre. Se inscreva também aqui no nosso canal pra não perder nenhum vídeo sobre dicas e orientações turísticas. Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!